Com muito prazer eu quero cumprimentar os nossos irmãos internautas, vocês sempre nos acompanhando através da internet, que assim Deus possa abençoar a sua vida de forma especial. Você assinante aqui no nosso canal da Rede CMA, que Deus assim abençoe sua vida de forma toda especial. Nós estamos aqui no norte de Lisboa, em Vila Franca de Xira, que Deus possa continuar falando na sua vida, através das mensagens ministradas neste altar. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 18, nós estamos estudando uma série de mensagens, o clamor que Deus atende, o clamor que Deus atende. Como prometido anteriormente, que hoje nós daríamos sequência à segunda oração poderosa de Elias. Então o versículo de número 41, por diante. Então vamos para a palavra de Deus, costumo pregar onde leio, leio onde prego. Versículo 41, diz assim, então disse Elias, Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do carmel, mas Elias subiu ao cume do carmel, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe, agora e olha para a banda do mar, e subiu, e olhou, e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá sete vezes. 44. E sucedeu que a sétima vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. 45. Então disse ele, sobe, e disse, Acabe, aparelha o teu carro, e desce para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, 45. E Acabe subiu ao carro, e foi para Jezriel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual singiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezriel. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós ministramos, a mensagem anterior, a esta mensagem, sobre a oração que Elias fez, para que Deus viesse, mandar fogo. E interessante, que a primeira oração, de Elias, nesta série de mensagens, a oração que Deus atende, de Elias, foi a oração pedindo Deus, para mandar fogo. E nós podemos contemplar, na mensagem anterior, você que não acompanhou e que não viu esta mensagem, está disponível na internet, no Youtube, da rede SMA, a oração de Elias. Esta oração que Elias fez, Elias clamou a Deus, para Deus mandar fogo. E este fogo, que Elias pediu, para que Deus mandasse, fosse sobre o altar, foi sobre o holocausto, para que Deus viesse receber, enviando fogo, sobre o altar. Esta segunda oração, esta segunda oração de Elias, desta série de mensagens, nós podemos observar que Elias, agora, ora para Deus mandar água, para Deus mandar uma abundante chuva. O homem que pede Deus para mandar fogo, e Deus responde com fogo, ele vai provar que o mesmo Deus, que é poderoso para mandar fogo, também é poderoso para mandar chuva. E o interessante disso tudo, com o pastor Eferson Kennedy, que o fogo simboliza o Espírito Santo, na Bíblia. Então, ao mesmo tempo que Elias pede Deus para mandar fogo, que simboliza o Espírito Santo, Elias também, é o homem, que através da sua oração, consegue de Deus, o fogo descendo dos céus, bem como também, o clamor para que Deus mande chuva. E, interessante que a chuva, a água, também é símbolo do Espírito Santo, de Deus. E é justamente isso que a terra está precisando, que nós clamemos a Deus, para que Deus mande fogo. Mas também é necessário que depois que Deus mande fogo, é necessário também clamar para Deus, mandar chuva, mandar água. Porque, na verdade, a chuva vem para trazer grandes benefícios. A água, ela traz benefícios à terra. A água, ela traz benefícios aos seres humanos. O ser humano não consegue viver, nem sem fogo, e nem sem água. Se acabar o fogo na terra, é problema para o ser humano. E se acabar a água, é problema também para o ser humano. Porque, na verdade, o ser humano vive, presbítero Romeu Ramos, tanto do fogo, quanto também da água. Por isso, o fogo é símbolo do Espírito Santo, que ele serve para aquecer, ele serve para esquentar. O fogo também serve para cozer, ao mesmo tempo que também o fogo serve para clarear, para dar luz. Então, o ser humano não consegue viver sem a luz, não consegue viver sem o fogo. O ser humano não consegue viver sem comer, sem se alimentar. E uma das coisas que o fogo faz, é justamente dar a nós alimentos cozidos e assados, para o sustento do homem. Então, o fogo não pode faltar na terra. E o interessante da oração de Elias, que ele faz o clamor a Deus, primeiro, para que Deus mande fogo, para provar, para aqueles homens de Israel, e, principalmente, para os profetas de Baal, e para os, também o rei Acabe, e também a profetisa diabólica Jezabel, que Deus é aquele que manda fogo, que Deus é aquele que, ele responde a sua oração com fogo. Quando você necessitar de fogo, clame a Deus que ele vai mandar fogo. E, quando você necessitar de água, refrigério, frutificação, clame por água. Porque, a água é símbolo da frutificação. Não há frutificação sem água. Então, Elias, agora, vai fazer um clamor a Deus. E, esse clamor, é diferente do clamor anterior. Ele vai clamar a Deus, para que Deus venha mandar chuva. Abundante chuva. Pedir a Deus para mandar águas dos céus. E, o interessante, é que existe um motivo, para que Elias venha clamar a Deus por água. Qual era o motivo, que Elias, iria proceder com esta oração, pedindo a Deus, para enviar dos céus água. É porque, a terra de Israel, estava rachada. A terra de Israel, estava seca. A terra de Israel, não estava frutificando. A terra de Israel, por três anos e seis meses, não chovia. A terra de Israel, é uma terra muito fértil, uma terra muito boa. Mas, verdadeiramente, aconteceu algo, em Israel, que, o rei Acabe, casando com Jezabel, Jezabel trouxe a mente do povo, que, quem fertilizava a terra, e quem mandava chuva na terra, era Baal. Era Baal, e era Azera, que mandava chuva. Então, isso foi propagado em todo Israel, trazendo uma fúria grande, trazendo uma raiva, ao profeta Elias, a ponto, dele olhar, para os céus, e dizer, a partir de agora, não haverá mais chuvas. A partir de agora, não vai chover mais. Já que vocês estão dizendo, que é Baal, que manda chuva, então, vamos ver, se ele vai mandar chuva. Segundo, a minha palavra, eu, digo, categoricamente, que não haverá mais chuva, sobre Israel. E a partir daquele momento, em que, Elias, profetiza, que não haverá mais chuva, a Bíblia diz, que agora a terra começou a secar. Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, cerrou-se os céus, porque há poder, na palavra de um homem de Deus, há poder, na boca, de um homem, chamado por Deus, o profeta, de Deus, para Israel, era Elias. Elias, tinha na sua mão, a chave dos céus, e a chave da terra. O que Elias ligasse na terra, estava ligado nos céus. O que Elias desligava na terra, também estava desligado nos céus. Elias era o profeta, escolhido por Deus, para a terra de Israel, reino do norte. Então, Elias exercia uma autoridade espiritual, na terra. Elias era a voz de Deus, para o povo israelito, para os judeus. Elias era o homem escolhido por Deus. E Elias, a ponto, de chegar a uma revolta, porque o povo de Deus, começaram agora, a se inclinar, para Baal. Começaram a se inclinar, para Azera. E eles estavam divididos, achando, na realidade, presbítero, presbítero Onias Silva, que era Baal, que estava realmente, enviando água, que estava fertilizando a terra. Então, Elias, ao ver o povo de Deus, fazendo isso, Elias, encerra os céus. E Deus ouve a voz de Elias, e não manda mais chuva. A Bíblia diz que, quando Deus, ouviu, este clamor de Elias, para Deus não mandar mais chuva, Deus escolheu um lugar, para Elias ficar, no momento da seca. Deus mandou Elias ir para um lugar, aonde teria água com abundância, para ele tomar água. Deus disse, vai para ali, e eu vou te sustentar, vou te dar água, lá vai ter água para você. No tempo de seca, Elias estava tomando água doce. No tempo de seca, onde o povo estava necessitado, de beber água, Elias estava bebendo água. No tempo difícil, em que o povo estava passando, por grandes necessidades, aflições, é, na área da alimentação, Elias estava comendo do bom, e do melhor. Por quê? Porque Elias, não servia a Baal, e nem a Zera. Elias servia o Deus, todo poderoso, aleluia, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, o todo poderoso, aquele que governa o mundo, Deus, e a fé, Deus, o todo poderoso, o que tem autoridade para fazer, e para desfazer, que tem autoridade para curar, e tem autoridade para ferir, que tem autoridade para dar vida, e tem autoridade também, para matar a vida, Deus, o todo poderoso, tudo está, no seu, governo, então, Elias reconhecia isso, e vivia essa plenitude de Deus, com isso, eu quero dizer para você, que não existe tempo de seca, não existe tempo, desesperador, para um cristão, viver, de mal a pior, sem conseguir, o mínimo, para a sua sobrevivência, que serve a Deus, porque na verdade, a Bíblia diz, que o salmista cantou, que ele, foi jovem, e que agora já estava velho, mas ele nunca viu um justo, e nem a sua descendência, mendigar o pão, então, eu quero dizer para você, que serve a Deus, de todo o coração, de toda a alma, se Deus mandar seca, você não vai passar necessidade, você não vai passar sede, porque no meio da tribulação, da turbulência, no meio da seca, no meio da escassez, no meio da austeridade, Deus prospera, e abençoa o seu povo, Deus cuida do seu povo, no meio da seca, no meio do deserto, no meio da ruína, no meio da dificuldade, o Deus Todo-Poderoso, sempre cuidou, e sempre cuidará, daqueles que são seus, daqueles que confiam em ti, aleluia, se você, é aquele que acredita em Deus, e que confia no Senhor, e que está com o seu coração, voltado para Ele, prepare-se para viver, o melhor de Deus, prepare-se para viver, o melhor de Deus, eu sei, que aqui neste lugar, tem muita gente, que no tempo de austeridade, desta nação, estava vivendo, o melhor de Deus, eu conheço pessoas aqui, que no tempo da seca, no tempo da escassez, no tempo da austeridade, aleluia, estava vivendo, e está vivendo, do bom e do melhor, mas por que isso, porque o nosso Deus, não trabalha, aleluia, não trabalha, com questão, de seca, e de austeridade, com os teus filhos, no tempo de seca, e de austeridade, o seu povo, está cantando, louvando, bem dizendo, e glorificando o seu nome, porque, na verdade, o seu povo, lhe serve de coração, aleluia, então Elias, mesmo naquela situação, estava vivendo, o melhor, de Deus, e a Bíblia Sagrada, que três anos, e seis meses, de seca, imagina irmãos, um lugar, que é quente, principalmente, o reino do norte, nós, já tivemos lá, naquela região, por diversas vezes, ali é muito quente, chega, até 50 graus, na época, do verão, imagina um lugar, que chega, até 50 graus, imagine a terra, como não é, a Bíblia diz, que, houve, uma escassez, de pão, por quê? porque, quem, dá o pão, da onde vem o trigo, é da terra, aonde vem, o vinho, é da terra, aonde vem, as delícias, é da terra, porque, a Bíblia diz, no início, Deus, criou os céus, e a terra, e quando, deu ordem, a terra, para que, a terra, produzisse, para que, os homens, vivessem, do que a terra, viesse a produzir, agora, se a terra, não está produzindo, como, que as pessoas, vão conseguir, viver, na terra, então, naquele exato momento, foram se apertando, primeiro ano, escassez, sem chuva, sem plantação, terra seca, a terra, vira um turrão, tudo que planta, não tem como dar, segundo ano, do mesmo jeito, e o povo, agora, está vivendo, uma escassez, terrível, as pessoas, agora, estão vivendo, uma situação, caótica, sem água, é, as pessoas, estão, agora, vivendo, uma situação, muito difícil, comprando, nos países, vizinhos, as coisas, tudo migrada, para comer, é migrado, para beber, é migrado, tudo, é migrado, a terra, está rachada, a terra, não pode produzir, porquê? porque Deus, cerrou, os céus, e eu quero dizer, para vocês aqui, uma coisa importante, que, coloque o seu coração, em buscar ao Senhor, não fique, bandolando, nem para um lado, nem para o outro, porque, se Deus, resolver, cerrar os céus, para você, vai ser problema, quando Deus, cerra os céus, cerrou os céus, se Deus, parar de mandar, chuva, na sua vida, meu irmão, aleluia, pode ter certeza, absoluta, que vai vir, uma escassez, muito grande, pode ter certeza, que há fome, pode ter certeza, que há austeridade, pode ter certeza, que, coisas, horrendas, vão acontecer, porque, o nosso Deus, ele ama, os que te amam, o nosso Deus, ama, os que te amam, e os que de madrugada, te buscam, te acharão, Deus está, atrás, a procura, dos fiéis, na terra, daqueles, que te servem, daqueles, que verdadeiramente, te buscam, com sinceridade, daqueles, que fazem a sua vontade, daqueles, que querem fazer, aquilo, que ele ordena, para fazer, Deus está, à procura, dos fiéis, na terra, se você, tem se colocado, como um fiel, diante de Deus, se prepare, para viver, as bênçãos, de Deus, na terra, eu acredito, meus irmãos, na prosperidade, eu acredito, nas bênçãos, de Deus, eu acredito, nas riquezas, de Deus, eu acredito, na expansão, do crescimento, do homem de Deus, da mulher de Deus, eu acredito, que Deus, pode enriquecer, pode abençoar, pode prosperar, porque o nosso Deus, é rico, é poderoso, é maravilhoso, para dar, para quem ele quiser, se você, estiver vivendo, as bênçãos de Deus, a chuva, seródea, cairá sobre você, e você, vai começar, a produzir, aleluia, oh, aleluia, horrenda coisa, meus irmãos, é quem não consegue, produzir, horrenda coisa, é pessoas, que vivem, cheios de altos e baixos, seis meses, está bom, depois seis meses, está mal, depois seis meses, volta, está bom de novo, depois seis meses, volta, está mal de novo, isso não pode, na vida do cristão, o cristão, meu irmão, tem que estar bem hoje, tem que estar bem amanhã, tem que estar bem depois da manhã, o cristão, tem que colocar o seu coração, para estar buscando a Deus, em todos os sentidos, da sua vida, se Deus está mandando chuva, para você agora, está te abençoando, você não está mais chorando, pelos cantos, como havia, como estava chorando anteriormente, porque as vezes, as pessoas choram, pelo canto, para ali, para acolá, na hora que está vivendo, o tempo da escassez, o tempo da terra seca, mas basta Deus, abrir uma flechinha, e mandar um pouquinho de chuva, já fica vaidoso, já acha, já acha que é alguma coisa, já acha que tem, já acha que pode, já acha que não precisa mais, escuta o que eu vou dizer para você, Deus vai trancar a torneira, Deus quando tranca a torneira, tranca a torneira, é preciso ter cuidado, com o Deus poderoso, que nós servimos, Ele não é Deus, de brincadeira, Ele não é Deus, para você brincar com Ele, ou você é, ou você não é, ou você faz, ou você deixa de fazer, o certo é, dar a nossa glória, o nosso louvor, a nossa exaltação, ao nosso Deus, e nos colocar completamente, diante da sua presença, Aleluia, então, Acabe, foi esse que brincou com Deus, os israelitas, foi esses que brincaram com Deus, e não tinha um homem de Deus lá, disse, a partir de agora não chove mais, e aí parou de chover, parou de chover meu irmão, parou de colher, parou de chover, parou de colher, acabou, eu quero ver, meu irmão, não interrompa, a bênção de Deus, na sua vida, não interrompa, a bênção de Deus, na sua vida, não deixe que a chuva, pare de cair sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida ministerial, não deixe que a chuva de Deus, se tranque, porque se Deus, cerrar o céu irmão, porque quem, quem faz, o céu ficar de bronze, e a terra de ferro, não é o diabo, é Deus, o que que é, céu de bronze, e terra de ferro, céu de bronze, é que não, não vai cair mais chuva, o que é, terra, de ferro, é que você pode semear, em cima do ferro, que você não consegue colher nada, não adianta, aleluia, para que Deus, esteja satisfeito, feliz, alegre com você, e que Ele não, coloca o seu juízo, sobre você, é preciso que você, que nós, estejamos buscando a Deus, de todo o nosso coração, porque Deus atende, a voz de Elias, e Elias diz, não choverá mais, porque que Deus vai atender, sabe porque que Deus vai atender, porque está vendo, que o povo, que esse povo, que aquele povo, estava corrompido, não merecia, a chuva, só merecia, o sol, o sol da justiça, só merecia, o sol da justiça, justiça sobre eles, alguém diz, o sol está quente demais, nós não aguentamos mais, nem um ventinho fresco, sol da justiça, então, é isso, que Israel, está vivendo, durante, três anos, e seis meses, irmãos, sem chover na terra, imagine, que tribulação, que angústia, a terra, está rachada, o povo, está comendo, poeira, poeira, quem a Bíblia, diz que iria comer poeira, a serpente, foi ensinado hoje, aqui no curso teológico, para os líderes, que querem aprender, a serpente, que foi determinada, para ela, comer terra, comer poeira, vai viver, do pó da terra, agora, dá o povo de Israel, tomando o que? Poeira, imagina, um país, como aquele, três anos, e seis meses, sem chover, quando o vento quente, vinha, soprando a terra, o que que se levantava? Quando o vento quente, vinha soprando a terra, o que que se levantava? Poeira, poeira, poeira na cozinha, poeira na casa de banho, poeira, é, no colchão, no quarto, poeira na sala, poeira ali, tudo, 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 o povo, estava com vontade, sabe de que? De uma gotinha de água, ó, uma gotinha de água, tudo, torricado, seco, eu não sei, se eu estou falando aqui, com alguém, que está vivendo, essa escassez, essa vida seca, eu não sei, como está o teu terreno, eu não sei, como está, em volta de você, se está florescendo, se está verde, ou se não está, eu não sei, como está a tua vida, eu não sei, se já começou a secar, ou se está começando a ficar verde, se está começando a ficar verde, aleluia, é um bom sinal, se está começando a ficar seco, é um mau sinal, porque, o crente irmãos, precisa, eu vou usar, olha para cá, eu não estou gostando muito de bater o lencinho não, eu estou querendo tanto dar a mensagem de refrigério, eu vou dar, daqui a pouquinho eu dou o refrigério, mas deixa eu dizer uma coisa para você, dentro da mensagem, o problema maior, irmãos, é que quando Deus, cerra os céus, vai ser pelo menos, no mínimo, três anos e seis meses de escassez, é uma sentença, de sete anos, menos a metade, porque, se com sete anos, a metade de sete anos, três anos e seis meses, a pessoa voltar para Deus, no meio dos sete anos, terá a oportunidade, de Deus, de Deus mandar a chuva, mas, se durante esses três anos e seis meses, que Deus vai mandar de escassez, porque, você pode, categoricamente, ouvir, escutar, tomar para si, o que esse profeta está dizendo aqui, quando Deus, resolve, fechar as torneiras, fechar os céus, é pelo menos, três anos e seis meses, para ver se o povo, volta para Ele, era o mínimo, não queira meu irmão, minha irmã, entrar nessa peleja, então Deus sentecia, Israel, quem é Israel? Israel irmãos, é a menina dos olhos de Deus, quem é Israel? Israel é a nação escolhida de Deus, você está me compreendendo? quem é você? você, é a menina dos olhos de Deus, quem é você? você, é o escolhido de Deus, e por amor a você, Deus faz, Deus tranca, para quem é pastor? para você voltar para Deus, aleluia, então, três anos e seis meses, se passa, Elias, agora, convoca, os profetas de Baal, os profetas de Azera, o rei Acabe, aceita, concorda, e eles vão fazer, aquele sacrifício, aquele holocausto, para Deus mandar fogo, quando isso acontece, irmãos, já é um passo, o povo está dando um passo, dando uma oportunidade, para Deus, foi a mensagem, anterior, a oração de Elias, eles deram a oportunidade, para Deus agir, porque tem gente, irmãos, que nem oportunidade, para Deus agir, dá, quando eles aceitam, o convite de Elias, para, fazer, aquele altar, e clamar, para ver, qual era o Deus, que ia mandar fogo, aquilo já era, uma aproximação de Deus, então, naquele dia, Deus provou, que ele, era o Deus de Israel, mandando fogo, então, logo, após Deus mandar fogo, e depois, dos profetas, de Baal, e de Azera, ser morto, a espada, a Bíblia diz, que agora, Elias diz, para Acabe, Acabe, é a mensagem, da agora, Acabe, Desce, e vá para Jezriel, come, e bebe, porque, eu sinto, um ruído, de uma abundante chuva, quando, Elias diz, no versículo 41, sobe, come, e bebe, isso, dá uma demonstração, que Acabe, estava, jejuando, Elias disse, olha, vai entregar o jejum, sobe, vai comer, e vai beber, porque, vai descer, uma chuva, tão forte, aleluia, Deus, vai mandar chuva, e a Bíblia diz, que Acabe, subiu do seu carro, e, foi para Jezriel, e Elias, foi para o cume, o cume do monte, foi para o cume do Carmelo, este ano, nós vamos lá, no cume do Carmelo, de novo, foi para o cume do Carmelo, o que que Elias, foi fazer no cume do Carmelo, olha a ordem, para Acabe, vá para Jezriel, vá para casa, vá comer, vai beber, vai entregar o jejum, já vim em você, arrependimento, já vim em você, voltou para Deus, volte, porque eu vou para o cume do Carmelo, e a chuva vai descer, eu serrei o sal, agora eu vou abrir, aleluia, então a Bíblia diz, irmãos, escute, que Elias sobe no monte Carmelo, é um monte muito alto, em Israel, de lá de cima, uma vista linda, mas é muito alto, a gente sobe de carro, ele subiu de pé, ele sobe ao cume do monte, lá em cima do Carmelo, lá onde ele é acostumado a orar, a Bíblia disse, que quando Elias queria orar, ele ia para o Carmelo, a Bíblia disse, que quando Moisés queria orar, ele ia para o Sinai, a Bíblia disse, que quando Jesus queria orar, ele ia para os montes das Oliveiras, tinha o seu lugar, reservado com Deus, aleluia, quem tem irmão, ó, quem tem um coração voltado para Deus, e que gosta de orar, que gosta de buscar a Deus, tem o seu lugarzinho para buscar, enquanto Elias gostava, de orar no monte Carmelo, Moisés gostava de orar, no monte Sinais, enquanto Moisés gostava de orar, no monte Sinais, Jesus gostava de orar, aleluia, do monte das Oliveiras, uma coisa é certa, de que aqueles que servem a Deus, tem sempre um lugarzinho reservado para orar, ele diz para você, pode ir para casa, come e bebe, que eu vou subir para o Carmelo, Deus vai dar vitória, Deus vai dar chuva sobre Portugal, Deus vai dar chuva sobre a sua vida, Aleluia, 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 É dessa forma minha querida, de Onizambor, que Deus faz, Aleluia, com os seus escolhidos, Ele chama, irmãos, sempre, 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 quem tem comunhão com Deus, é compromissado na oração, por isso, essa série de mensagem, o tema é, a oração que Deus atende, todos os homens e mulheres de Deus, compromissados com a palavra de Deus, Ele tem compromisso, em buscar a Deus, em orar ao Senhor, em buscar a face do Senhor, e se tem uma coisa, irmão, poderosa, é a voz, é a profecia, é a palavra, do homem de Deus, quando Ele abre a boca, você pode até ter medo, se falar, que vai acontecer uma coisa de ruim, porque vai, agora, se quiser que vai acontecer uma coisa boa, você pode alegrar o teu coração, porque também vai acontecer, porque Deus tem os seus escolhidos na terra, que tem compromisso com Ele, na oração, na busca, no zelo, pela sua santidade, e eu quero dizer para Portugal, eu quero dizer para a Europa, Deus levantou o povo, aleluia, compromissado na oração, e tem a certeza absoluta, que Deus vai derramar a chuva, xeródea, sobre Portugal, e sobre a Europa, aleluia, 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 sabe porquê, pastor Sanzio Soares, aleluia, sabe porquê, pastor Francisco Rocha, porque essa igreja, ela tem clamado, por alguns anos, por fogo, e Deus já mandou fogo, já queimou o altar, e já colocou fogo, em alguns tapicurus, em algumas toras de fogo, em algumas toras de lenha, aqui já estão pegando fogo, agora depois do fogo, meu irmão, é a hora da chuva, eu sinto que aqui tem homens de Deus, como eu vi aqui ontem, homens cheios de fogo, porque Deus já mandou fogo sobre eles, e já está nos quatro cantos deste país, homens cheios de fogo, cheios de unção, são prazas vivas, no altar de Deus, agora está chegando a hora, Vânio São Martins, de Deus mandar chuva, 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 aleluia, chuva, para inundar esta nação, aleluia, está na hora de Deus mandar chuva, e algumas pessoas, o compastor Efson Kennedy disse outro dia, eu estou sentindo, que está prestes a acontecer alguma coisa, aí eu vi uma outra pessoa dizer, pastor, eu estou sentindo, que está prestes a acontecer alguma coisa, aí eu vi outra dizendo, olha, eu estou sentindo, que está prestes a acontecer alguma coisa, aí, eu vi o Icron Souza também dizer, pastor, eu estou sentindo, que vai acontecer alguma coisa, parece que a qualquer momento, vai acontecer alguma coisa, vocês estão falando, em uma linguagem diferente, mas o que vocês estão vendo, é ruído, vocês sabem, o que vocês estão contemplando, o que vocês ainda não entenderam, o nome não é alguma coisa, o nome é ruído, 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 prestes está para acontecer, ruído, ruído, ruído está acontecendo, vocês já estão ouvindo ruído, vocês já estão ouvindo ruído, eu já estou ouvindo ruído, pastor, ruído de que? que vai descer uma chuva pesada, aleluia, sobre Portugal, e sobre essa nação, Deus vai cobrir essa nação, aleluia da Tua glória, aleluia, 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 eu quero que você olhe para essa pessoa do seu lado e diga, não tem como você escapar, você vai molhar, aleluia, 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 A chuva vai vir para todos. Então a Bíblia disse que Elias. Disse o que alguns estão dizendo. Corre e acabe. Eu vou para o Carmelo. Eu estou ouvindo o ruído. De uma grande chuva. Aleluia. Agora escute irmãos. Escute. Quem falou? Quem foi que falou que viriam. Estavam ouvindo um grande ruído. Elias. Elias disse. Eu estou ouvindo um grande ruído. E falou o que para a Cabe. Corre. Para a chuva não te pegar. Porque vai vir pesada. A terra estava rachada. Agora escute. Quando ela chega no Carmelo. Irmãos. A Bíblia diz. Porque irmãos. Muitas das vezes. Você não vê. A atitude. De um homem de Deus. Fora da sua presença. Na sua presença. O homem de Deus. Diz. Vai dar certo. Vai em frente. Você consegue. Deus vai te levantar. Deus te fortalece. O homem de Deus. Pega você. Levanta você. Coloca você para cima. O homem de Deus. Diz para você. Pode ficar certo. Que Deus vai te abençoar. Deus vai te fortalecer. Deus é quem vai fazer. Maravilha na sua vida. Na sua frente. No altar de Deus. O homem de Deus. Te dá força. Te dá âmplica. Te dá coragem. Te dá exortação. Te dá correção. O homem de Deus. Coloca para cima. Mas quando o homem de Deus. Vai estar com Deus. Ele disse. Acabe. Corre. Na vida chuva. Mas quando ele foi para o monte. A Bíblia disse. O que nós lemos. Ele ajoelhou. Olhe para cá. E colocou a sua cabeça. Entre os seus joelhos. Na sua frente. O homem de Deus. Diz assim. Vai dar certo filho. Jesus vai te abençoar. Você vai crescer aqui. Deus vai te levar. As nações. Você vai pregar. Em uma língua diferente. O homem de Deus. Vai te dizer. Diz para você. Filho. Fica convicto. Que Deus vai te levar. Em outros países. Deus vai colocar você. Para. Tomar conta. De milhares. E até de milhões de pessoas. No momento em que o homem de Deus. Está com você. Ele está falando com vigor. Com força. Com poder. Com autoridade. Mas na hora que o homem de Deus. Sai da sua ausência. Sai da sua frente. E se ausenta de você. Aí Elias vai para o cume do monte. E coloca. A sua cabeça. Entre. Os seus joelhos. Você sabe o que que é isso? Você sabe o que que é isso? Lá em cima do monte. Só tem pedra. Mato. Terra seca. Ele vai. Curvar. E vai colocar a sua cabeça. Entre os seus joelhos. Ele vai. Envergar. O máximo. Que o ser humano. Pode fazer. Em humilhação. Ao. Todo poderoso. Ele vai. Se envergar. Vai. Ajoelhar. E vai. Enfiar a sua cabeça. Entre os seus joelhos. E joelho. No chão. Se você. Curve a sua cabeça. Entre os seus joelhos. A sua testa. Vai. Rastar. No chão. É isso que o homem de Deus. Faz por você. E que muitas das vezes. Você não dá valor. Para que a misericórdia de Deus. Seja sobre a sua vida. Mas sabe porquê? Porque você mandou serrar os céus. Então fiquei chateado. Ah ficou? Está lá o homem de Deus. Curvado. E o que que o. E o que que a cara está fazendo? 60 quilômetros de distância. Está com a sua charrete. Com o seu carro. Açoitando a cavalaria. Para que os cavalos. Correm rápido. Mas enquanto isso. Elias está lá. Fazendo o que? Clamando. Deus. Eu disse que ia chover. Manda chuva. Deus. Eu falei. Que o Senhor iria salvar milhares e milhões de almas. Salva Senhor. Que o Senhor iria salvar Mar�를. Mas o Senhor iria salvar 3 milhares e milhões de almas. Começou. Mas o Senhor iria salvar milhares e milhões de almas. Aí vem o manicrole. Você não iria salvar milhares e milhões de almas. Amém. 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 Elias. Se inclina por terra. Mete o seu rosto. Entre os joelhos. Amém. E começa. A clamar. A hora que ele ora. Presbítero João Aquila. Eu não sei se foi quinze minutos, uma hora. Eu não sei. Ele disse que ele levanta a cabeça e chama o seu moço. Meu filho vem aqui. Corre ali e veja se você vê alguma nuvem. E o seu moço. Corre. E vai lá e olha. Não vê nuvem nenhuma. E volta. E disse meu senhor Elias. Não tem nuvem nenhuma. Por que. Presbítero Japson. Que ele manda o seu moço ir olhar. Porque ele vai continuar de joelho. Ele colocou um propósito. De só tirar o joelho. Quando a nuvem escura aparecer. Então o jovem. Diz. Não. Não vejo nada. Ele novamente. Curva de novo. Clama. Pede. Senhor. Misericórdia. Compaixão. Mande chuva. Meu Deus. Em nome do Senhor. Eu peço. Mande chuva. Chama o moço. Vem cá. Vem cá. Vá lá de novo. É o moço. Meu senhor Elias. Não vejo nada. Vou falar com você agora filhinha. Quantas vezes obreira Marta. Alguém diz. Não estou vendo nada. Quantas vezes alguém diz. Olha Elias está orando a toa. Para que tanta oração? Para que essa bobagem? Vai de novo. Terceira vez. Nada. Quarta vez. Nada. Meu filho. O que é que você está vendo? Não estou vendo nada. Viu presbítero André Luiz. Tem coisa que as vezes. Irmãos. No olhar do moço. De quem está na nossa volta. Não está vendo nada. Mas Elias estava vendo. Mas Elias estava ouvindo. Aleluia. Mesmo que tenha alguém que não está vendo nada. Eu continuo vendo. Mesmo que se tenha alguém que não está ouvindo nada. Eu continuo ouvindo. Aleluia. Eu estou ouvindo. Um ruído. E o ruído. Não é de pouca água. É de muita. Aleluia. Aleluia. Mas já se passa tanto tempo. Não há problema. Aleluia. Perseverança. É conosco mesmo. Aleluia. Mas já foi quatro vezes. Não aconteceu nada. Não tem problema. Eu preciso. Oh. Aleluia. Já passou cinco vezes. Não aconteceu nada. Eu não estou ouvindo nada. Não tem problema. Eu vou perseverar. Mas já passou mais um. Mas já passou mais um. Eu não estou ouvindo nada. Eu não estou ouvindo nada. Não tem problema. Eu vou continuar firme. Mas ninguém está vendo nada. Mas eu tenho certeza que ele vai bradar. Não tem problema. Eu tenho certeza que ele vai bradar. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu tenho certeza que ele vai bradar. Não tem problema. É como você tem problema. Se alguém não está vendo nada É problema de quem está cego meu irmão Uma hora Deus vai abrir a visão Para ver Coitado Está orando em vão Que oração é essa que Deus não atende Irmão Existe um segredo Na oração Pastor qual é o segredo O segredo é este Se Deus não responder hoje Continua buscando amanhã Se Deus não responder amanhã Continua buscando depois amanhã Se Deus não Responder Nesse mês Continua buscando no outro mês Se Deus não atender Nesse mês Continua buscando no outro mês Se Deus não atender este ano Continue buscando no outro ano Se Deus não responder No segundo ano Continua buscando no terceiro ano Se Deus não atender no quinto ano Continue buscando no sexto ano Deus vai bradar e vai responder Aleluia Meu filho, volta aqui Levanta, meu senhor Não Vá lá de novo Sétima vez Não Ele estava ali persistente e perseverante Escute, meu irmão Persevere Seja persistente Não desista, não deixa ninguém te enganar Vem pra cá Não deixa ninguém te enganar E te soprar Como o vento sopra Não seja uma folha seca Que o vento sopra pra lá você vai O vento sopra pra lá você vai Não seja uma folha seca Você é árvore Você é árvore Árvore junto a ribeiro Que o sol, que o sol, que o sol não te castiga Que o vento não te derruba Você é uma oliveira que está plantada junto ao ribeiro Bebendo água Água, água, noite e dia E dia e noite Deus está te sustentando todo dia Não desista A água que Deus precisa te mandar Não é pra você Porque você está bebendo Sugando Diretamente da fonte A água é pros outros rebeldes Que está precisando Da tua misericórdia Da sua compaixão Para orar por eles Aleluia Que você acaba sendo beneficiado também Sétima vez Aí vem um moço Meu senhor Eu vi uma manchazinha Aí ali Uma manchazinha Sim É Assim do tamanho Assim do tamanho Do homem Do tamanho Do tamanho Do homem Uma nuvenzinha Pequenininha Lá no céu Escura Para você É pequenininha Mas essa mancha Vai crescer Aleluia Aleluia Elias levantou Da oração Escuta Por que meu irmão Não precisa De muita coisa Basta Aleluia Alguém que está perto De você Vê Vê um pouquinho Vendo um pouquinho Já está bom Então Então aí Alias Levanta da oração Agradeça a Deus E nisso E nisso Há tempo Acabe Já está Perto Chegar Em Jezriel E a nuvem E a nuvem Foi crescendo E aquele vento Fresco Que nunca mais Tinha batido Em Israel Três anos E seis meses Aquele ventinho De chuva Você já sentiu Aquele ventinho De chuva Quando está Bastante calor Que começa Refrescar E aí Vem a nuvem Encostando Aquele ventinho Fresco A Bíblia diz Irmãos Escuta Para você ver Que coisa Tremenda Que Elias Desceu Irmãos O monte Carmelo É muito alto A pé É pelo menos Uma hora Para você subir Naquele monte Quarenta minutos Uma hora Ele desce Do monte Meu irmão E pega Um carreirão Já ouviu Falar em carreirão Uma corrida Daquela Que ninguém Pega Elias Passou Sebo De carneiro Nas pernas E Embalou E vai Correndo Vai Correndo Vai Correndo Vai Correndo Para a chuva Pesada Não pegar Ele Você sabe O que Aconteceu Antes que Acabe Entre em Jezriel Elias Passa por Ele Então Acabe Eu não Dei Falar Rapaz Corre Aleluia 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 De encerrar De encerrar A mensagem Elias Chega em Jezriel Primeiro Primeiro Que Acabe Acabe de Carro E Ele De pé Que mistério É esse Você Você sabe Que mistério É esse Irmãos O mistério É que Acabe Não vai Chegar Na sua Frente Acabe Não vai Chegar Primeiro Que Você Eu Não sei Que mistério Eu Sei Que Elias Foi Levado Pelo Sopro Do Vento De Deus As Vezes Quando Você Sai Aleluia Da Oração Você Sai De Uma Situa Você Não Entende Você Não Vai Saber Como Vai Acontecer Mas Deus Vai Criar Uma Forma Para Te Levar Aleluia No Lugar Que Ele Quer Que Você Esteja Agora Escute Para Você Ver Jezriel Significa Lugar Que Deus Semeia Lugar Que Deus Semeia Então Quem Tem Que Chegar Primeiro Em Jezriel Não É Acabe Quem Chega Primeiro Em Jezriel É Elias No Lugar Que Deus Semeia Eu Vou Dizer Para Você Uma Coisa Aqui E Se Você Quiser Receber Você Recebe E Se Não Quiser Receber Deixa Só Para mim Porque Eu Vou Receber Aleluia Eu Estou Estou Vendo Mocado De Gente Aqui Que Vai Chegar Em Jezriel Primeiro Que Acabe No Lugar Que Deus Semeia Deus Vai Semear Na Tua Vida A Benção Chegará Você Vai Frutificar Deus Fará Você Frutificar A Chuva Está Descendo Está Descendo Está Descendo Aleluia E Você Chegará No Lugar Que Deus Semeia Aleluia Está Filha Está Filha Vivendo Na Escassez Está Filho Vivendo Na Terra Rachada Está Filho Há Quanto Tempo Vivendo Nessa Nessa Situação Sem Chuva Você Chegou No Lugar Que Deus Semeia Você Já Está Em Jesriel Primeiro Do Que Acabe Aleluia Você Está Em Jesriel Você Chegou Primeiro Eu Não Sei Se Você Chegou A Nove Anos Eu Não Sei Se Você Chegou A Oito Eu Não Sei Se Você Chegou A Três Anos Eu Não Sei Se Você Chegou A Um Ano Ou A Eu Sei De Uma Coisa Você Está Em Jesriel E Quem Está Em Jesriel Está No Lugar Que Deus Semeia Deus Vai Mandar A Chuva Deixa Eu Ver Quem Vai Receber Nesta Noite Você Está No Lugar Que Deus Semeia Aleluia Tem Uma Chuva Abundante Abra O Céu Aleluia O Teu Reino Vem Nossa Fé Está No Nosso Deus Que Se Abra Os Céus Nosso Reino Vem Nossa Fé Está No Nosso Deus Céus Que Céus Se 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 Abra Não Eu Te Do Vem Vem A Nossa Fé Esperança Estão Em Deus Declare Que Céus Se 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 Abra Você Está Preparado Para Receber Essa Chuva Agora Está Preparado Para Receber Essa Chuva Aleluia Aleluia Se Perdimos Jesus Irá Como Chuva Descerá Se Perdimos Jesus Irá Então Clame Então Grite Então Chame Por Ele Vai Jumar A Oração De Elias Foi Uma Oração Intensa Uma Oração Persistente Clamando Por Chuva Copiosas Chuvas Chuvas De Bençãos Chuva Que Faz A Terra Frutificar Chuva Que Faz A Terra Dar O Seu Fruto E Nesta Noite A Nossa Súplica É Esta A Nossa Oração É Esta Que O Deus Todo Poderoso De Israel Derrame Sobre A Sua Vida Essa Chuva A nossa pré-esperança está em Deus Grande Deus E os céus testa-se adão Teu reino, meu Deus A nossa pré-esperança está em Deus